Eu devo compartilhar com os pais que é uma preocupação muito grande, que é a questão dos desistos sólidos. Isso é um problema que está gerando um problema sério no mundo todo. O Brasil todo está tendo problemas devido aos cargos, às despesas que gera. A questão do aterro sanitário foi um avanço. Nós tivemos, graças a essas condicionantes também que teve essa possibilidade de proporcionar, haja visto que nós estamos com um problema sério, inclusive eu queria solicitar o presidente dessa casa que ele convide o secretário de meio ambiente a essa casa para a gente planar algumas explicações para a população, caso esse, por exemplo, da ETE, a estação de tratamento que vem gerando um transtorno, um incômodo e um raciocínio que ninguém consegue entender aqui do motor, aquela situação. E nós precisaremos sim de resposta técnica para que a gente possa levar a população, nossos eleitores que nos cobram e a gente tenha a obrigação de responder tecnicamente para que isso leve com um grau de entendimento melhor e a gente possa destruir esse assunto com muita propriedade. Então eu quero dizer que a gente tem que trabalhar essa questão do consórcio público de resíduos sólidos. Por isso que tem o entendimento, as moradoras, que também é responsabilidade da população, mas não o sorriso, e o poder público entra, tem a questão do federativo, existem uns impasses, umas brigas também, tem projetos, resoluções para ser aprovados no Senado para melhorar esse apoiamento financeiro, que é a revista que o município de dentro de 100 mil habitantes vem gargalo, por exemplo, na cidade de São Paulo, né, cidades interiores com 25 mil habitantes que estão tendo problemas sérios para manter, fazer, tudo acontecer da mesma forma. E o que me preocupa, Sr. Presidente, uma coisa que eu quero colocar aqui à disposição, esse saneamento que foi feito pelos dovos, essa questão que está indo para... Como é que está sendo o reparo? Não está tendo nenhuma instrução aos moradores, como? Porque tem aquele sistema que unia a questão de pia, resto de arroz, vai e acumula aquela questão das gorduras, que é igual a pedra, e as pessoas tiram e jogam de novo para o outro. Então tem uma discussão sobre isso aí, acho que a nossa energia teria que explicar, dar um informativo para a população, vamos trabalhar para manter o nosso encanamento imperfeito, uma condição. Eu acho que o problema é sério, tem que ser discutido, é preocupante. Eu lá em casa, nós tivemos alguns, né, várias dupezas, mas a gente fica na situação, vamos jogar esse resto que fica lá. Então é uma coisa que eu queria colocar com a sociedade para nós trazer aqui o secretário do ambiente, discutir sobre essa situação da ETI, né, a preocupação se vai funcionar, se tem problema, se vai, se não vai, qual são os caracalos para a gente pontuar, pontuar e trazer, melhorar a condição de tranquilizar a população.